Irmãos, embora não pareça, mas eu gosto muito de falar para a criança. Gosto muito. Acho muito legal a gente falar para a criança. Porque as crianças são maravilhosas, né? São magníficas. É muito bom a gente falar para a criança. Eu queria apresentar essa mensagem da maneira mais compreensível possível para os nossos meninos e meninas. E o título da mensagem desta manhã é Minha Primeira Decisão. E é baseado em Daniel, no capítulo 6, de 1 a 5, e depois também no versículo 10. É a história de uma decisão duradoura ao lado daquilo que é verdadeiro, ao lado de Deus. Eu escolhi para poder fazer a leitura, essa Bíblia aqui, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Eu acho que vai ser bem mais fácil para a meninada poder compreender na Bíblia na linguagem de hoje. Então vamos ler o texto de Daniel, no capítulo 6. Agora a luta aqui é contra o vento, viu? O vento aqui agora começou a apertar. Daniel 6, eu vou ler do verso de 1 a 5. Está escrito assim. O rei Darílio resolveu dividir o país em 120 estados e escolher 120 governadores, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou três ministros para controlar os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou algo que era mais competente, mais excelente que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí sabe o que aconteceu? Os outros ficaram com inveja de Daniel. Porque, olha, o rei escolheu 120 governadores e pegou três para ser ministros para governarem-se 120. E desses três que ele escolheu para ser ministros, ele escolheu Daniel para estar acima de todo mundo. Aí os outros ficaram com raiva. Isso normalmente acontece. Por exemplo, se você é um aluno muito bom na escola, você sempre responde as coisas direitinho, o que a professora pede e você faz. Quando você é um aluno disciplinado, aí eles vão botar louco apelido em você. Vão dizer que você é bobão, que você faz tudo certinho. Tô. Oi. Acabou de entrar uma amiga da minha irmã, que é a Isabelle. Ela é da nossa igreja. Tá bom. Tá. Parabéns, tá? Seja bem-vinda, tá? Você é muito linda. Quando a igreja estiver funcionando, eu quero ver você de pertinho. Você é uma moça muito bonita. Então, vamos lá, gente. Podemos continuar? Sim. Aí, quando você tá lá na escola, que você procura fazer tudo direitinho, tudo certinho, alguém vai colocar a pedida em você, dizer que você é bobão, bobona. Mas você não deve se impressionar com isso, porque as coisas certas, elas agradam a Deus. E Daniel, desde que ele era menino, que ele era muito obediente a Deus, ele era obediente a seus pais. E foi por causa disso que Deus deu pra ele tanta sabedoria, porque ele estava sempre disposto a obedecer a Deus. Aí, quando ele chegou lá no... Ele já estava, na realidade, ali, né? Desde Babilônia. Quando entrou lá o Império Medo-Persa, o rei da Persa falou, olha, esse homem é muito inteligente. Eu vou botar 120 governadores, mas vou botar três ministros. E desses três ministros, eu vou escolher um pra ficar acima de todo mundo. E esse é o Daniel. Aí, sabe o que que aconteceu? Todo mundo ali ficou pensando assim, poxa, a gente é daqui mesmo, né? A gente é todo mundo pagão. Só esse camarada aí que ama esse tal de Deus Jeová. E agora ele vai ficar na frente de todo mundo? Ah, isso não está certo, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos procurar alguma coisa, algum defeito nele, pra gente arrebentar com ele. Só que eles não encontraram defeito em Daniel. Daniel, porque Daniel era uma pessoa correta. E é bom ser uma pessoa correta. Aí, sabe o que que eles descobriram? Eles disseram assim, olha, a gente não vai conseguir fazer nada contra Daniel se a gente não colocar Daniel contra a lei de Deus. Porque a gente sabe que se a gente colocar ele contra a lei de Deus, aí vai ter um problema, porque Daniel não vai desobedecer a lei de Deus. Então, a gente tem que fazer alguma coisa pra ficar contra a lei de Deus. Aí, sabe o que que eles fizeram? A gente chama isso de puxa-saco. Na minha época era puxa-saco. Agora fala baba-ovo, né? Aí os baba-ovos chegaram lá para o rei e disseram assim, olha, rei, durante 30 dias, a gente vai, a gente quer que o senhor assine uma lei, que ninguém pode pedir nada a outro homem, nem a Deus nenhum. Só pode pedir ao senhor rei, o rei dos medos e persas. E a lei dos reis dos medos e persas não pode ser revogada. O senhor assine essa lei. Se alguém pedir qualquer coisa para outro Deus, para outro homem, olha, vai para a cova dos leões. Ah, agora a gente vai pegar o Daniel. Ah, agora sim. Agora eu quero ver. E naquela época, os hebreus, eles tinham um hábito. Eles eram presos, cativos, eles eram prisioneiros em Babilônia. A terra deles ficava em Jerusalém, a 1.500 quilômetros ao sul. E Jerusalém é a cidade do grande rei, onde tinha o templo e o templo de Deus. Eles estavam em ruínas, mas os hebreus, os judeus, eles costumavam morar voltados com o rosto para Jerusalém. E eles abriam a janela e ficavam com o rosto voltado para Jerusalém. Era uma forma deles dizerem que o único Deus verdadeiro é Jeová. Aí, Daniel, ele podia ter dado um jeito de viajar, de ir para uma província, de ir para outro país. Ele era ministro, ele podia ter feito isso. Mas ele não fez isso. Ele continuou fazendo aquilo que ele já fazia. Você que está chegando agora à Igreja do Naspe, São Paulo, seja muito bem-vindo. É o momento de abrirmos a palavra do Senhor e estudá-la. Estão me ouvindo? Ele faz ao vivo. Estão me ouvindo? Aí, gente, pessoal, é assim mesmo, tá? Olha, está cheio de amador aqui do meu lado, viu? Ainda bem que além de amadores, eles também são amados. Cheio não, porque não pode estar cheio. É, mais ou menos, mais ou menos. Aí, gente, o que aconteceu? Daniel, ele não se deixou abater, como ele costumava fazer sempre, ele foi do mesmo jeito que ele fazia, três vezes por dia. Ele se levantou de manhã, abriu a janela, olhou para o lado de Jerusalém e orou de manhã, na hora do almoço e à noite, todo dia. Aí, aqueles indivíduos disseram assim, ah, prato cheio, prato cheio. Foram lá e disseram para o rei, olha, tem um homem aí que estava fazendo um pedido a outro Deus que não atia o rei. E sabe quem era? Daniel. E o rei amava Daniel. O rei era amigo de Daniel. E o resto da história vocês conhecem. Não é isso? Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei ficou preocupado, nem dormiu aquela noite, de manhã cedinho e foi lá, Daniel, por acaso, Daniel, por acaso, é possível que o teu Deus tenha te ajudado, mandado um anjo, feito alguma coisa? Aí, Daniel, sim, ele mandou um anjo, fechou a boca dos leões, eu estou aqui. Aí, o rei ficou todo feliz e pegou aquele pessoal todo que fez covardia com o Daniel e jogou tudo lá. E os leões, olha, tchum! Então, na verdade, é o seguinte, nós devemos ser leais, devemos ser fiéis a Deus. Eu quero contar para vocês uma história. Aliás, eu não vou contar, não. Eu vou pedir a Deliane para contar. É uma história que aconteceu há muitos anos, num colégio chamado Sarakubitschek, na época que a Deliane estudava lá. E ela vai contar essa história para vocês. Deliane, conta aí, vem cá, Daniel. Conta essa história. A Deliane, ela foi estudante no colégio Sarakubitschek, ela presenciou algo muito interessante com algumas colegas dela, lá de estudo. Ela vai contar essa história para vocês. Bom dia a todos. Então, eu vou contar a história de três moças que estudavam no Instituto de Educação Sarakubitschek, em Campo Grande. Elas tinham mais ou menos, em torno aí, de 17 anos. A mais velha tinha um pouco mais de 20 anos, né? Já era casada. As outras duas tinham 17 anos de idade. Elas estavam fazendo curso para a formação de professores, para serem professoras. Era um curso de ensino médio. E quando chegou no terceiro ano, durante o primeiro e o segundo ano, quando tinha aulas aos sábados, elas assistiam a aula, a mesma aula que tinha no sábado, elas assistiam numa outra turma que tinha a mesma aula que tinha tido no sábado, mas durante a semana. Era, às vezes, o mesmo professor que dava aula no sábado, também dava aula num dia de semana na outra turma. Então, essas três jovens podiam assistir a mesma aula do sábado durante a semana. Isso foi no primeiro ano e no segundo ano. Quando chegou no terceiro ano, que era o último ano para o curso de formação de professores, não havia nenhuma turma que tivesse aula de matemática durante a semana. Todas as turmas do terceiro ano, haviam oito turmas de terceiro ano naquele colégio. E todas as oito turmas somente tinham aula de matemática ao sábado. Então, essas três jovens ficaram muito preocupadas, porque era o ano da formatura delas, como que elas iriam se formar sem poder estudar, principalmente, essa matéria que é tão importante como a matemática. Então, as três pediram à igreja para orar, os irmãos começaram a orar por essas jovens. E, então, elas foram até a secretaria para conversar com a diretora do colégio. Então, elas chegaram lá na diretora do colégio, conversaram, falaram que elas eram adventistas e que elas haviam feito isso durante os outros anos, assistindo às aulas que eram do sábado durante a semana. Então, elas estavam pedindo à diretora que a diretora conseguisse arrumar um meio para que elas pudessem ter essas aulas durante a semana, porque elas não poderiam assistir às aulas aos sábados. Então, a diretora pensou, pensou, olhou naquela planilha, né, onde todos os professores davam as aulas ali, estavam encaixados já nas aulas durante a semana e também aos sábados, e ela ligou para um, ligou para outro. Ela falou assim, olha, eu vou tentar, mas eu não tenho como dizer para vocês que eu vou conseguir, porque, realmente, todos esses professores aqui, eles somente dão aulas ao sábado, mas nós vamos tentar. Então, eles reuniram um conselho de classe para poder resolver a situação dessas três jovens adventistas. Enquanto isso, elas estavam em oração, pedindo a Deus que abrisse uma porta para que elas pudessem se formar naquele ano, porque se elas não conseguissem estudar matemática, elas iam ficar com essa matéria em pendência e elas não se formariam professoras naquele ano. E a igreja orou, os irmãos oraram e as meninas oraram, e elas voltaram para falar com a diretora na semana seguinte. E quando chegaram lá, a diretora falou, olha, nós reunimos aqui o conselho de classe e, infelizmente, nós não temos como, todos os professores que dão aula para o terceiro ano não podem dar aula durante a semana, eles dão aula em outros colégios e não tem como eles darem aula para vocês durante a semana. Infelizmente, se vocês não assistirem as aulas ao sábado, vocês não vão se formar nesse ano. Vocês imaginem o desespero que aquelas moças ficaram ao ouvir isso da diretora, de que elas não iam poder se formar professora naquele ano, porque não tinha como elas assistirem aquelas aulas em outro dia. Então, elas choraram na sala da diretora e pediram, e a diretora falou, não tem jeito, realmente não tem jeito. E elas saíram dali muito tristes, mas elas continuaram confiando em Deus e orando, e pediram a igreja para orar e continuar orando para que Deus abrisse uma porta. Quando foi na outra semana, aconteceu algo totalmente inesperado. Havia uma professora no colégio, sabe aquela professora mais ranzinza? Quem tem uma professora ranzinza que levanta a mão? Quero ver. Quem tem? Professora ranzinza, assim, chata, que você não quer nem ver. Quando ela está lá no corredor, tu já sai correndo. Então, essa professora, chamava-se Ana Clara, eu nunca mais esqueci o nome dela. Ela era uma senhora já velhinha, já era para ter aposentado, e a gente não sabia o que ela estava fazendo na escola. Aí, então, ela soube do caso dessas três jovens, ela dava aula para o primeiro e para o segundo ano. Ela não dava aula para o terceiro ano. Mas ela soube do caso dessas três jovens, que iam ficar sem se formar por causa da aula, aos sábados. Então, ela se ofereceu, olha só, gente, que coisa surpreendente. Ela se ofereceu para explicar a matéria para essas três jovens no horário do almoço dela durante a semana. Amém? Amém. Isso foi maravilhoso. Uma professora que ninguém esperava que ela fosse fazer isso, porque ela parecia ser uma professora ranzinza, egoísta, má, aquela professora brava, de mal com a vida, que ninguém queria ficar perto dela. Ela, de repente, Deus, o Espírito Santo, tocou no coração dela e ela, então, almoçava durante a semana com a marmita dela e as três jovens sentadas na mesa do refeitório com ela, e ela ensinando a matéria para aquelas jovens. Elas pegavam a matéria com os amigos, copiavam tudo na segunda-feira com os amigos, elas também eram aplicadas, né? Copiavam a matéria com os amigos, chegavam com o caderno bonitinho, sentavam na mesa lá da professora na hora do almoço, e ela ia almoçando e explicando a matéria. Quando foi para fazer a prova, ela botou a prova assim, ela ia almoçando e aplicando a prova para aquelas três jovens. E sabe o que aconteceu? As três jovens passaram de ano, se tornaram professoras, se tornaram professoras. E no dia da formatura foi uma coisa assim maravilhosa. Uma daquelas jovens era solista do coral de Campo Grande e tinha uma linda voz, então ela cantou no dia da formatura o hino do Pai Nosso. E a outra jovem gostava muito de declamar poesias, então ela falou uma poesia linda de formatura, lá na hora da formatura, e foi muito linda. A outra também teve uma participação, não me lembro qual. Foi muito linda. E tenho algo para dizer para vocês, que uma daquelas jovens, a que falou a poesia no dia da formatura, fui eu. Olha eu aqui. Está vendo? Como é que o Papai do Céu, ele recompensa a nossa fidelidade, quando a gente acredita que a gente está fazendo alguma coisa certa, a gente tem que ir até o fim. E Deus nunca vai deixar a gente desamparado. Deus não vai deixar a gente desanimado, nem destruído. Ele sempre nos dá vitória. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. O Senhor sempre nos dá vitória quando a gente é fiel. Viu? Deus abençoe vocês para que vocês continuem sendo fiéis ao Senhor, lutando por aquilo que vocês acreditam ser o certo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, que é aventureiro. E para você, que é pai de aventureiro, irmão de aventureiro, cachorrinho de aventureiro, para todo mundo agora. A minha pergunta é para você. quantos de vocês gostariam de fazer a mesma coisa que fez Daniel e que fez Adeliane e aquelas outras duas jovens? Serem fiéis, serem firmes aos princípios, aos direitos. Mesmo que você seja pressionado, você vai fazer aquilo que Deus mandar. Quantos gostariam? Levantem a mão. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero convidar vocês para participarem de uma cerimônia muito legal. Certo? Essa cerimônia é realmente muito legal. Eu quero chamar aqui uma menina, que essa menina já era aventureira, mas devido à idade, ela não podia ir ainda. E depois veio a quarentena. Aí não podia ir, porque o clube não tinha como se reunir. e aquela coisa toda, e aquela agonia, e ela querendo, e precisa colocar o leitão, mas não pode e tal. Aí chegou o dia de hoje. E ela está numa expectativa, e ela está assim... Alana! Surpresa! Surpresa! Oh, maravilha! Olha que casquinha! Não me quebrou não. Só que a gente não está vendo ela. Ela é muito pequenininha. Tem que descer um pouquinho, é. E aí, está vendo agora? Agora sim, obrigada! Então eu que vou ter que abaixar aqui. Então tá bom. Agora eu quero te perguntar o seguinte, você quer receber esse menino aqui? Quem é que você gostaria que colocasse esse menino em você? Minha ou minha? Minha ou minha? Escolher rápido, vamos lá. É rápido, é surpresa. Vai lá, escolhe. Tão, 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 tão. Minha ou minha? Ai, irmã! Ai, irmã! Então, aqui está o organel. Eu já te dou o organel daqui. E a minha, a boteca que foi o brilhante. Fica pra frente, Alana. Fica mais um pouquinho pra cá. Deixa eu ver aqui, onde é que você está no vídeo. Chega, Manu, vai para dentro. Vai para dentro do vídeo um pouquinho, Manu. Eu já vou tirar a foto. Fica assim, uma de frente para outra. Tá vendo, gente? Tá vendo? Isso. Tá dando pra ver aí, direitinho? Isso. Vamos tirar o lenço, ó. Para comemorar. Assim, ó. Eu não vou poder. Eu estou botando. Vamos lá. Aí, Alana! Aí, Alana! Vamos lá. Toda dor, mesmo que calçou Tô lá com o seu olhar, estresa e pesa Mas tão milagro, que pode me curar Tô lá com o seu olhar, estresa e pesa O seu rindo, o seu rindo, nasceu Ele não faz o pé É uma praia Assim? É, você dá um céu A luz na escuridão É porque Jesus te deu a mão Agora só basta ter me esperando o Senhor É de sua vida, nas mãos do Pai de amor Ele me amparou Ouvi o meu chorar E me deu a mão Pra me consolar E foi capaz de ali morrer Do seu plano reviver Quando tudo desabou O Senhor me abraçou Ele me amparou Ele me amparou Ele me amparou Ele me abraçou E me deu a mão Pra não cair Pra me consolar Pra me consolar E me amparou Ele me amparou Ele me amparou Quando tudo desabou Quando tudo desabou Quando o sol não mais brilhou Quando o sol não mais brilhou Ele me amparou Ele me amparou Ele me amparou Ok, pessoal. Vamos, então, agora fazer a oração. Fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus. Queles que puderem ficar em pé, fiquem em pé. Quem não puder pode ficar do jeito que está. É um momento de reverência ao nosso Deus. Vamos orar. Vamos pedir a benção de Deus. Elevadíssimo, maravilhoso Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, pelo cuidado que tu tens pelas nossas crianças. Hoje é o dia mundial da criança adventista. E o dia mundial dos aventureiros. Nós pedimos, ó Deus, que tu cubras os nossos meninos e meninas com as tuas asas protetoras, Senhor. Que tu os guardes, não apenas contra o coronavírus, mas principalmente contra os efeitos do pecado, Senhor. Que tu abençoe os nossos meninos e meninas, bem como aos seus pais, aos seus irmãos, tios e tias e primos, a todos. E nos prepares, ó Deus, para aquele grande dia quando haveremos que estar contigo no lar celestial. A Senhor te rogamos. O gracioso nome de nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, que vive para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 Pessoal, nós vamos encerrar o culto, mas antes nós temos uma surpresa. A gente preparou um vídeo especial com a semana do lenço. Então, antes da gente fechar, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo. O João vai colocar para a gente. Compartilha a tela, João. Bota o vídeo. ele vai compartilhar a tela. Eu gostaria que todo mundo assistisse. E aí no final a gente abre todos os microfones. Está saindo som? Tem algumas conversas que estão aí. Tem que desligar. Tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, eu apague a mão. Tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, eu apague a mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da vida parece o leão? O que é isso? Tocam bem. Tocam bem. Tocam bem. Tocam bem. O Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da maçã. O Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da maçã. O Daniel foi perseguido, orara, Deus foi pelo reproibido. Jogado foi na grande corra, tadinho. Tocam bem. Ele vai dormir com o leão do seu ladinho. O Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da maçã. O Daniel era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da maçã. O seu fiel, ele foi perseguido, orara, Deus foi pelo reproibido. Jogado foi na grande corra, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão está o leão. O leão está o leão. Eu era um rapaz de muita oração, por isso o anjo veio e fez e na raça o leão. Eu era um rapaz de muita oração, por isso o anjo veio e fez e na raça o leão. E mais medo de leão levantar a mão. O meu anjo vem sem a praia. Você no chão. Pessoal, a gente ficou muito feliz da participação de vocês. para os nossos ouvintes quiserem dar os parabéns para as nossas crianças. Fiquem à vontade. Tira do mudo. Tira do mudo. Vou tirar. Estou tirando agora. Espera aí. Agora ninguém é mais mudo. Todo mundo fala. Parabéns, crianças. Parabéns, crianças. Tira do mudo. Parabéns pelo dia das crianças. Vó, você está no mudo. Tira do mudo. Oi. Agora sim. Parabéns para todo mundo. Parabéns. 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 Beijo, Lara. Parabéns. Você aí divertindo. Parabéns. Está todo mundo em forma de aprendizagem. O próximo vai ser melhor. Bom almoço para vocês. Muito bom. Você. Parabéns. 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 Muito bom. Parabéns. 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 Por todo esse trabalho Só espera esse computador Só enxergo você Gente, obrigada por tudo Muito bom Muito bom Valeu, valeu Beijos, Saraya Parabéns, Ellen Tchau Até daqui a pouco Até daqui a pouco Tchau 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 Que Deus abençoe a todos Amém, amém Oi, Ellen Oi Quanto tempo? Beijos Beijos Oi, Cleonice Oi Oi, Cleonice É só Marro Tchau 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 Tchau